Estamos de volta com a presença do professor Cláudio Sintrão Forguieri. Neste segundo bloco da série Conversações, falaremos sobre as etapas e agentes envolvidos na construção do PPA e suas contribuições para a eficácia e efetividade da metodologia do orçamento por resultados. Eu sou Tiago Santos e este é mais um Conversações. Cláudio, retomando o nosso papo da semana passada, vamos tratar um pouco da elaboração do PPA. Quais foram as principais etapas que envolveram a elaboração do PPA 2016 e 2019? Como a gente havia mencionado no encontro anterior, o PPA começa com um amplo diagnóstico de governo que culmina com a formulação daquelas quatro diretrizes que aqui apresentamos e com os 11 objetivos estratégicos. Todos os secretários participam disso, a sociedade, por meio inclusive de audiências públicas. E a partir daí começa o trabalho mais intenso das secretarias na montagem dos seus programas. Então, cada secretaria, a partir dessas diretrizes, passou a desenvolver seus programas orçamentários em perfeita identidade com seus programas de trabalho. E o que suscita a montagem de um programa é a identificação de uma necessidade social a atender ou um problema a resolver. Então, esse trabalho foi feito em cada secretaria e a partir daí cada programa orçamentário é elaborado como um conjunto de trabalhos a serem realizados com vistas a atender essa necessidade priorizada. Então, para isso a gente utilizou um método que se chama o método do quadro lógico, que é muito simples, as secretarias absorveram bem. E com isto, cada programa tem nitidamente o que a gente chama uma cadeia de resultados. Desde os recursos para financiar os insumos, trabalho das pessoas, materiais, serviços, o trabalho em si a ser realizado, que visa gerar e entregar os produtos, serviços de saúde, de educação, transportes e os resultados pretendidos, que são os benefícios. Então, para nós, os resultados são benefícios com indicadores e metas, alinhados com esses impactos de longo prazo que a gente citou antes. Isso foi feito em cada secretaria de Estado ao longo de alguns meses de trabalho e com o apoio da Secretaria de Planejamento e Gestão. Trabalho muito interessante. A gente tem os que participam, como você falou, da elaboração. secretários, as audiências públicas, alguns gestores de programas. E na execução do PPA, quais são esses agentes envolvidos e quais as atribuições deles? Porque eu acho que isso, às vezes, é até importante que as pessoas, pelo que eu noto da experiência, que elas se sentem muito distantes do PPA. É interessante isso. É, a sua pergunta é quase uma provocação. Eu vou aceitar como uma provocação. Tá bom. Fica mais emocionante. Eu diria o seguinte, um dos problemas fundamentais na administração pública é absorver o que é o conceito de gestão. Sim. Mas não é uma coisa de senso comum? É e não é. Porque essas metodologias voltadas para o cidadão, elas pressupõem que a gestão é um conjunto integrado e inseparável, que começa com a elaboração do programa, que é o primeiro macro processo importante, passa para a execução, transita para o monitoramento, que é acompanhar os indicadores, os resultados, e culmina com a avaliação, que é o estudo em profundidade das causas que levaram a esse desempenho. Então, o que nós temos recomendado sempre, e as secretarias acolhem isso e praticam, é que o gestor do programa participe desses quatro macro processos. Ele tem que ter participado da elaboração, ele tem que ser o gestor cotidiano da execução, tem que participar do monitoramento, que é a produção e a disseminação, e a reflexão sobre os resultados, e a avaliação, que acontece de tempos em tempos, que são estudos em maior profundidade para identificar as causas do desempenho. Então, esta é a questão. Nós temos que ter, e temos já no Estado, embora isso seja um processo de aprendizado contínuo, o gestor do programa como uma figura central. Não é a secretaria do planejamento que coordena o processo, que faz a execução, nem a elaboração, ela auxilia. Nós temos no gestor do programa e nos seus gestores de ações orçamentárias as figuras centrais. Os responsáveis pela elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos programas, em cada secretaria, são pessoas dessas secretarias, que nós chamamos de gestores. No bloco anterior, a gente falou do projeto piloto que o Estado implementou antes de generalizar com a edição do PPA voltado ao orçamento por resultados. E dentro desses projetos pilotos, quais foram as lições aprendidas que se tirou com a execução pioneira em algumas secretarias de Estado? Foi necessário rever algum tipo de procedimento, alguma regra conceitual do que se estava inicialmente prevendo no PPA? Sim. Nós fizemos um projeto piloto com o grande apoio da Secretaria da Administração Penitenciária, com o grande envolvimento de todos, se motivaram muito, foi o projeto piloto. E nessa ocasião, o governo do Estado tinha, inclusive, apoio de consultores do Fundo Monetário Internacional para orientar, para trazer experiências de outros países. E nós desenvolvemos esse primeiro projeto, digo nós assim, majestático, que fazia parte do grupo, um nós de centenas de pessoas. E desta primeira aplicação da metodologia na Secretaria da Administração Penitenciária, nós aprendemos muito. Inclusive, que essas categorias de análise que a gente cita aqui, de uma forma simples, elas precisam ser trabalhadas no dia a dia. O que é um produto? Então, produto é um serviço ou um bem que o Estado gere e entrega para um beneficiário externo. Então, para ser produto, tem que ter um beneficiário externo. Senão, não é produto, é um produto interno. Tem outra estatura. Outra questão é a seguinte, qual é o tamanho de um programa? Para ser um programa, eu tenho que ter 25 ações orçamentárias lá dentro, 50 produtos? Não necessariamente. O programa vem ao mundo para resolver um problema. Se ele resolve o problema com três ações e três produtos, ele é um programa. Então, nós aprendemos na Secretaria da Administração Penitenciária, por exemplo, que um enfoque inicial de ter um mega programa com muitas ações e muitos produtos, não é o melhor caminho. Santo é que depois a própria Secretaria fez um aprimoramento do seu programa, desmembrando em dois, para que tivesse um foco melhor. Isso é um aprendizado muito interessante, que só aplicando a gente aprende. E a partir deste primeiro, que foi da Administração Penitenciária, tivemos uma participação em outras instituições, por exemplo, a Secretaria da Educação, em que partimos de uma realidade inversa a esta primeira. Ou seja, havia uma multiplicidade enorme de programas, o que não os tornava não válidos. Mas tiveram que ser repensados com vistas a ter focos mais relevantes. Ou seja, o programa vem ao mundo para resolver um problema relevante. Então, ele não deve ter um enfoque muito atomizado. Então, eu diria que o que aprendemos durante a fase dos projetos piloto, que se iniciou em 2012, foi aspectos práticos de como delimitar um programa. Quão grande ele pode ser, que características ele tem que ser para ser gerenciável. A gente dizia ainda há pouco que o gestor do programa é alguém responsável pela entrega dos seus produtos, pelos resultados que ele gera. Então, ele tem que ter controle dessas fronteiras e ter capacidade de gerenciar. Então, não pode ser uma coisa que escape dos seus meios de controle cotidianos. Ele também não faz sentido que seja tão restrito, que cuide de um problema que não tem estatura para comportar um programa de governo. Então, essa foi a principal lição, eu te diria. E você falando também de programa, me recordo alguns casos que, muitas vezes, o programa é quase como uma disputa de poder. Todo mundo quer ter o seu programa, porque se aquilo não existisse como programa, parece que é esvaziado de importância as ações. Como que foi tratado isso? Isso é outro aspecto interessante. Quando a gente fala em resultado, nós vamos priorizar os trabalhos que geram produtos que são entregues ao beneficiário externo. Então, na escola, tem a situação do aluno, tem o professor em sala de aula, tem a produção do material didático, do currículo e de todo o entorno do qual se beneficia o aluno para que o ensino aconteça. Então, quando a gente fala isso, não foi o caso da educação, mas em outros locais isso acontece, até em outros países. As pessoas querem sair na foto. O que isso significa? Eu trabalho numa área meio, eu trabalho lá numa área de suprimentos, uma área de recursos humanos, que é super importante. Mas eu estou gerando um produto interno. E a pessoa, na primeira vez que ela vê falar nisso, ela fala, puxa, mas eu não vou sair nessa fotografia do resultado. Ela sai, porque o processo produtivo depende de produtos internos. Mas a primeira reação das pessoas é entender que se ela não está fazendo uma entrega a um beneficiário externo, ela passa a ser um gestor de segunda qualidade. E não é o caso. Porque o processo produtivo nas grandes organizações implica atividades meio que geram produtos internos necessários. Agora, é claro, é claro, que se uma secretaria aloca mais recursos para produzir produtos internos do que externos, tem alguma coisa errada com relação às prioridades. Bom, a gente está até avançando já um pouquinho no tema do nosso terceiro bloco. Então, eu já agradeço por essa nossa segunda oportunidade de conversar, encaminhando para o terceiro a respeito dessa área meio, como que funciona esse orçamento por resultado nessa categoria de trabalho dentro da administração pública. Mas, por enquanto, já te agradeço e agradeço a você que nos acompanhou nesse segundo bloco. E até a próxima semana. E até a próxima semana.